Bom dia, pessoal. A gente vai para o segmento de loja das palestras. Eu vou chamar o palco agora hoje, o Jornal do Horizonte. Eu vou falar sobre a Câmara de Direitos Humanos. Jornaluca é CEO do Instituto Crises Brasil, presidente do Instituto Crises Brasil e diretor de formação de câncer e liberdade. Ele é graduado em Direito pela UFSM, a Federal de Direito da Maria, e pós-graduado em Câmara de Direitos Humanos pela Georgetown University. Obrigado, Jornal da Universidade. Bom dia. Fiquei sabendo que se eu era para continuar vivo para São Paulo, foi um pouco surpreso. Mas, obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre esse tema. E, basicamente, hoje eu vou falar bem rapidamente sobre o tema de Direitos Humanos e Socialismo. Elas são uma perspectiva que ficou um pouco diferente. É muito comum, principalmente no meio liberal, inclusive no meio do jornalismo, crítico e reunião, fazer uma relação pelo fato dos seus socialistas terem repetidamente do lado de Direitos Humanos. Então, a evidência empírica é farta. Não existe muita descrição. O que consegue, principalmente, é o que as pessoas concluem sobre as experiências que já ocorreram. Mas, foi realizada uma pesquisa no passado, e outro objeto dessa pesquisa, que tentou achar, encontrar e delimitar de uma forma a pesquisa, qual que é a lógica. E, por que que isso é um processo de herente? Então, basicamente, eu vou tentar, nesses 20 minutinhos, falar para vocês uma hipótese, de uma forma bem mírgica, do que pode ser essa possibilidade de ter essa herência entre um sistema de economia socialista e Direitos Humanos. Eu estou com uma aula, assim, você deve ter notado que, na maioria de você trazer estudante, a primeira aula do professor, na cadeira que tu faz, é sempre aquela aula que o professor está te impressionado. Porque, depois de ter 10 aulas conhecido, você não conhece o cara, mas na primeira, ele vai usar todo o seu ego, todas as histórias, vai tentar impressionar. Então, uma primeira aula de Direito Potenciário, não sei por que é Direito Potenciário, eu tive uma oportunidade de um professor que resolveu fazer uma filosofia de uso, para mostrar o que ele gritava, o que ele estava lá para defender. Ele gritava de uma forma muito enfática, falando que os direitos eram positivos, eram muito do positivismo, e que ele desafiava alguém para mostrar para ele que os direitos eram naturais. Ele gritou aquilo na frente da minha turma, e eu fiquei muito curioso, como que tu desafia alguém para mostrar que os direitos eram naturais? Eu sou um just naturalista, eu acredito que os direitos são naturais. Então, eu fiz o que qualquer pessoa consciente faria, por exemplo, um suplemento com meu irmão mais longo. Porque simplesmente ganha da infância. Eu cheguei em casa aquele dia, naquele sofá, e eu estava pensando, como que eu provo cheitos naturais? Como que eu provo cheitos naturais? O que é que eu escrevi isso? Então, eu estava sentado ao lado do meu irmão, a gente estava vendo TV, eu abri os meus dois dedos, eu fui colocar em direção aos olhos dele. Ok. Quando eu fui colocar os olhos dele, obviamente o que ele fez foi o seguinte, ele tirou os meus dois dedos dos olhos dele. E eu perguntei, tu tem direito de fazer isso? Qual é o artigo do Código Penal que tem que fazer isso? E a questão é que a gente não pensa assim. A gente não pensa, quando a gente age, quando a gente acorda de manhã, quando a gente faz qualquer das nossas ações, a gente não pensa, da certa forma, qual que é a possibilidade do ordenamento jurídico que me dá o direito de fazer isso? Ou qual que é a base para fazer isso? É uma coisa que está dentro do Código Penal. É uma coisa que... Existem várias teorias para explicar, existe uma teoria que diz que essa é uma reação biológica, então os jeitos naturais são nada mais do que uma expressão social do que a nossa biologia humana instintiva faz. Existe uma possibilidade de que isso é um processo funcional. Existe, por exemplo, a Miranda acredita que a ação, que os jeitos naturais são uma conclusão objetiva da nossa razão. Entendendo o universo, entendendo a nossa razão, a gente conclui necessariamente com a existência dos jeitos naturais. Historicamente, os jeitos naturais tiveram uma corrente muito forte acreditando que Deus dava para nós os jeitos naturais. É o caso, por exemplo, da Constituição norte-americana, do triângulo da Constituição norte-americana, que acredita que Deus, Deus dos jeitos naturais, de verdade, mas tem que ser uma felicidade para os seres humanos. São jeitos inerentes e auto-evidentes para nós. Então, a ideia é que a gente tinha jeitos naturais. Essa ideia é muito antiga. A gente esquece disso, mas é muito antiga. E ela também, como outra evidência de tão natural e universal que ela é, ela é completamente espalhada no mundo. A primeira noção de jeitos naturais que a gente tem é de 2.100 anos antes de Cristo. E a gente tem isso não só no Ocidente, nas civilizações ocidentais, mas também, 300 anos antes de Cristo, nas anotações de Confúcio e filósofo chinês, já haviam anotações de que os direitos são naturais. A ideia de direitos naturais sempre foi uma coisa que teria se carregado na nossa humanidade. Os direitos naturais, de certa forma, seguiram um certo patriótico, que eram direitos individuais. Eu queria falar para vocês o que eu considero direitos humanos. Para mim, direitos humanos são os direitos naturais. De fato, a derivação dos direitos humanos, historicamente, veio nessa evolução do que eram direitos naturais. Dentro dos direitos naturais, direito da liberdade e propriedade, que os liberais se mencionam aí e tem ali, se desdobraram alguns direitos para a proteção desses. São, por exemplo, os direitos dos 10, dos Bill of Rights, das 10 primeiras emendas à Constituição americana. Teve um processo legal para uma Constituição a partir disso. Teve um processo legal para um código demorável. As pessoas pensam, bom, então uma construção nova, uma construção modernista, não. Teve um processo legal para ter um código demorável do lugar de justiça. Todos esses fundamentos que nascem nessa corrente de direitos naturais são muito antigas, elas são inerentes, elas vão acontecer em diferentes tempos da história e diferentes civilizações. Isso é uma evidência? Para a gente concluir que, de fato, direitos naturais, não. Mas é uma forte evidência que indica isso. Eu acho que uma coisa muito importante que a gente aprendeu no meio liberal, no meio transco-luticado, é não fazer conclusões sem passar antes a prova de que existe uma dúvida razoável no qual está a essa testa. E a gente ainda não pode dizer 100% de dúvida, mas existe uma forte evidência de que a gente tem esse direito natural e universal em frente a todos nós. Passando dessa frase, nós estabelecemos, através das evoluções liberais, com muito sucesso. Ganhamos. Durante o século XVIII, principalmente, estabelecer mundialmente no Ocidente, que depois, mundialmente estabelecido depois, como a gente pode ver hoje no mundo, a ideia de direitos virtuais. Então, os direitos humanos de primeira geração, como a gente sabe. Mas, como... Hoje, graças a Deus, as pessoas que pensam nisso são produtores de Hollywood. A gente sempre tem que pensar em fazer uma sequência. Então, a gente tinha estabelecido nesses dois mil anos, quatro mil anos, pensando no primeiro lugar, com os direitos naturais, a gente tinha estabelecido com sucesso a ideia de direitos virtuais. A gente conseguiu estabelecer eles, e conseguiu estabelecer um padrão que eles eram respeitados pela primeira geração da história. Mas sempre tem aquela pessoa que pensa por que não é uma versão 2.0? Então, mais ou menos, a Rússia Cultural surgiu o que a gente chama de segunda geração de direitos humanos. São os chamados direitos sociais. Então, para fazer uma breve separação entre a primeira geração e a segunda. A primeira geração acredita que quem recebe esses direitos, quem usa esses direitos, é o indivíduo. São direitos individuais. A segunda geração foca na ideia de que quem recebe são um grupo coletivo. São direitos sociais. A primeira geração de direitos humanos, os direitos individuais, acreditam que os direitos, eles são, em sua base, direitos negativos. Ou seja, o meu direito à liberdade é o direito que requer lucros, por exemplo, uma abstenção de ação. Ele tem que não violar a minha liberdade. Ou seja, uma conta negativa dele. Os direitos positivos, direito à saúde, educação, requerem uma multa positiva. Vou ter que prestar, vou ter que pagar. E, finalmente, a terceira distinção entre os direitos individuais e os direitos coletivos, é que os direitos individuais, eles são objetivos, eles devem se aplicar, pelo menos em sua teoria, devem se aplicar a todos nós, independente de quem somos. E os direitos coletivos, já com as notações de Karl Marx, eles são detidos por quem os conquistar. Eles são subjetivos. Eles se aplicam a determinadas pessoas em diferentes situações. Por isso que a gente tem, que nesse discurso, que a gente vê muito na televisão, ah, vamos conquistar os direitos. Vamos lutar por eles. Existe uma filosofia por trás disso, que nasce, principalmente, no livro, não é um livro, é um comentário, a questão judaica de Karl Marx, que depois acaba se espraiando de uma outra forma. Inclusive no nazismo. Mas, de certa forma, a gente teve essas duas gerações. A gente teve uma guerra fria, porque a gente tinha bem clases as instituições. Então, de um lado, você tinha os Estados Unidos falando, opa, essa é a minha versão dos direitos humanos, direitos individuais, que a gente conhece no artigo 5º da nossa Constituição, e do outro lado, um pouco tinha as União Soviética defendendo uma outra versão dos direitos humanos. Se tu perguntares para um jurista da União Soviética, provavelmente nas décadas de 40 e 50, vocês violaram os direitos humanos com os gulags? Ele vai dizer que não. Porque a noção dos direitos humanos presentes nas três Constituições, principalmente das duas primeiras Constituições da União Soviética, entendia que direitos humanos eram direitos sociais, era o direito, ao trabalho, direito, muito interessante essa expressão, direito e dever ao trabalho, direito à saúde, direito à educação, esses outros direitos que a gente entende. Então, existem essas duas distinções de direitos humanos. Hoje, nós gostamos tanto de sequências que existe uma terceira geração dos direitos humanos, uma quarta geração dos direitos humanos, e existe até o que alguns juristas hoje estão chamando de uma quinta geração dos direitos humanos. Nós vamos dar essas questões, vamos focar nessas duas que são bem estabelecidas, que todo mundo reconhece, e com a Guerra Fria, a Liberação Universal dos Direitos Humanos de 1948 acabou se arraigando em dois diferentes instrumentos internacionais. Um foi o Pacto de Direitos Civis e Políticos, e outro foi o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Bem fácil de distinguir, os Direitos Civis e Políticos eram Direitos Civis e Políticos eram Direitos Civis e Políticos eram Direitos Civis e Políticos, e os Econômicos, Sociais e Culturais eram de Segunda-Geração de Direitos Sociais. Nós assinamos dois. Os Estados Unidos jamais ratificou o Pacto de Segunda-Geração. Alguns países do Sudeste Asiático protestaram muito para assinar o Pacto de Direitos Civis e Políticos, a União Soviética durante o tempo sempre usou a assinar. Hoje, é Direito Costumeiro, mas a gente sabe que se alguém quer o Direito quando discute um Direito Internacional a gente tem que sempre fazer uma ressalva sobre Direito e Políticos. Pois bem, mas esse é o meu ponto. Passado essa breve que já é bastante metade do que eu quero falar hoje com vocês, qual é a relação entre Direitos Humanos e Socialismo? O que é Socialismo? A gente fala hoje e a gente tem um grupo de pessoas muito muito excitadas com o nosso movimento político que adora qualquer coisa é o Socialismo. De certa forma, a gente pode dizer que algumas coisas podem ser usadas do Socialismo, mas a definição exave de Direito Socialismo pelos próprios socialistas e pelos economistas, a definição econômica do Socialismo é a definição de agressão institucional à ação humana. É quando eu tenho um carro e eu não posso perder por vivas porque a economia deve funcionar conforme o Estado determina. Então o Estado agride o meu direito de vender para o Lucas para que o Estado possa planejar a economia. Basicamente, o Socialismo em si ou socialismo é o planejamento de economia. Obviamente, a gente pode ter outros setores que a gente pode dizer que são socializados. Por exemplo, no Brasil, o Estado é 100% socializado. Hoje, com exceção, por exemplo, do urânio que é completamente contrário pelo mercado. Mas, por exemplo, quando a gente tem um setor da saúde é altamente socializado. Não é totalmente socializado porque a gente tem um sistema privado. Isso vai influenciar no ponto que a gente fala para o mundo. Mas, o Socialismo em si é quando tenta controlar os indivíduos. O que eles estão fazendo? O que eles estão vendendo? O que eles estão produzindo? O que eles estão querendo comprar? E por que o Socialismo sempre vai levar a um processo de autodestruição da humanidade? Autodestruição das pessoas se ele for insistir? o problema técnico. Então, eu não concordo que existem direitos sociais, mas eu vou assumir por um momento que os direitos sociais existem e que eles devem de certa forma se aperceblar. Então, eu estou lá, eu sou líder socialista, eu estou instalando o Socialismo no meu país. E o meu objetivo principal é atender os direitos sociais. O que são os direitos sociais? Vamos dizer o direito da educação. Dizem que vocês têm direito da educação. Cada um de vocês e seus filhos têm direito da educação. direito da educação nada mais é do que um problema econômico. Você tem que alocar um número X de professores para um número X de alunos em um determinado perigo. Direito da saúde é exatamente a mesma coisa. Um determinado X de recursos, um determinado quantidade de fábricas, distribuidoras, um determinado número de pacientes que vão estar superando a sua apresentação de determinado número de médicos e determinado tempo e parcela escassa de recursos. Todos os direitos sociais que vocês conhecem, que você vê as pessoas que estão aí na rua, não são técnicamente direito, são problemas econômicos. São uma questão de encaixar, são uma questão de sujeito a mais escassez porque existe um limite de quantos professores você tem e quantos alimentos você pode produzir. Não existe um limite de quanto a autodefesa eu posso usar contra o Lucas. O meu direito de autodefesa contra o Lucas é o direito, eu posso usar sempre e ele não está sujeito a uma situação. Eu tenho um direito de autodefesa contra o Lucas o tempo inteiro. O direito de educação, do outro lado, é um direito que está sujeito a escassez dos recursos. Então, certo pra fora, a gente pode dizer dentro da perspectiva econômica que não é um direito. Mas, enfim, esquecendo isso, direitos sociais são um problema econômico. O problema, tudo não fala problema como um problema matemático, algo a ser resolvido. Não como uma mazela em si, apesar de a gente poder dizer que em algumas formas ele acaba impusindo uma mazela. O que começa a acontecer? Quando você socializa a economia, você perde o tráfego de informações entre as pessoas. Está dando um bom sentido. A transferência de informações entre as pessoas. Como que eu vou saber se o sofá que eu estou tentando vender em casa depois de me formar na faculdade está com um preço adequado? Eu vou oferecer no mercado, vou oferecer aos meus amigos. Se eu conseguir vender por um bom preço, é porque a minha informação sobre o preço daquele sofá não é certo. Se eu não conseguir vender por um bom preço, eu vou ter que baixar. Eu vou usar a informação da demanda, de trial and error, para fazer essa averiguação. Ou seja, eu vou ter uma informação de preço através desse processo de mercado. O problema é que o socialismo você perde usando propriedade porque você não possui mais o seu trabalho, ele é um lado do Estado. Se você não tem propriedade, você não tem mercado. Você não pode ofertar para que haja um mercado. Se você não tem mercado, você não tem preço. Se você não tem preço, você não tem cálculo econômico. Se você não tem cálculo econômico, você não tem planejamento. E planejamento é o socialismo. Então o socialismo é uma contradição em si próprio. Isso foi descoberto na década de 20. Isso foi descoberto, foi realizado na década de 20. E jamais foi votado. Não existe uma evidência contrária a esse teorema de Inicis que determina que, pelo fato de nós não termos um sistema de não terpidade privada, jamais conseguirá planejar em sua própria economia. Então esse é o primeiro modelo do socialismo, quando tu vem planta Z. Tu não consegue fazer planejamento econômico. Como é que tu vai resolver o problema do direito da saúde? Como é que tu vai fazer, resolver esse problema de encaixar os medicamentos para ter um número digno? Tu não consegue fazer planejamento porque as suas informações são erradas. Eu falo do T de cima socialista. Esse é o primeiro problema que eu apontava o modelo pela escola seca. Tem um segundo problema apontado pela escola seca que eu acho mais sensacional. Para mim, essa teoria, a teoria do conhecimento de Hayek, está aparecendo em sociais como a teoria das relatividades está aparecendo em ciências exatas. Porque para mim, a teoria mais sensacional que eu já estudei é muito simples. É extremamente simples. Extremamente lógico isso para pensar. Ela tem um profundo impacto em todas as áreas das ciências sociais, mas a gente nunca para para analisar. Basicamente, Hayek fala para a gente que o conhecimento está disperso em bits na cabeça de cada um de nós, cada um de nós tem uma fração que o outro não tem. Cada um de nós tem uma fração que nós não conhecemos. Eu não sei porque eu vou querer tomar café da manhã. Essa demanda não está pronta ainda. Mas a demanda que o mercado está preparado a dia de manhã para responder. Mas eu não sei ainda o que eu vou querer tomar café da manhã e em que quantidade. Eu não sei quando eu vou pegar gripe, quando eu vou precisar de um remédio ou não. Eu não sei quando uma nova peste pode... Não é uma peste, mas uma... Quando a gente pode ter uma epidemia. A gente não tem um conhecimento. O crescimento está disperso em fatores que a gente conhece um pouco, um pouco que a gente não conhece, um pouco que está com a gente, um pouco que está com o nosso vizinho. E a única forma para a gente conseguir fazer com que esse conhecimento surja é trocando informações. Pelo voto socialismo, não deixar que eu me relacione com o Lucas sem que o Estado intervenha ou qualquer... E quando eu digo Estado, eu digo qualquer ordem. Pode ser uma comunidade de associação de vizinhos. Ainda se aplica ao mesmo princípio, porque ainda você não tem um contato direto, uma reação espontânea entre A e B. Você não consegue ter muita informação. E você não consegue não ver problemas econômicos. Então, o Estado que for socialista jamais vai conseguir aplicar os direitos sociais. É por isso que os direitos sociais não dão certo na América Latina. Eles dão certo na Europa, porque a Europa usa do mecanismo de mercado para pagar sobre um alto preço. Tem um grande problema nisso. mas essa não é a questão hoje, porque todos discutem direitos humanos e não o endividamento do Estado. Por que a Europa não consegue ter direitos sociais e nós não? Sim, porque eles usam o mercado. Nós não usamos o mercado, essa pretensão é de usar o socialismo. Então, nós falhamos. E essa é a primeira fase da destruição da humanidade dentro do socialismo. A destruição da humanidade que já aconteceu. É a crise socioeconômica. Enquanto o socialismo tenta atender direitos sociais e não consegue. Pessoas sem remédio, sem produtos. E eu estou indo para as questões mais fundamentais como educação e saúde. Eu posso lutar na questão de questões descobertas, vamos dizer assim, ou para o meio fêmico, que é a questão da Venezuela. Ou a questão de carros. Que é uma coisa muito importante para pensar, mas o carro foi o complemento essencial para o tratamento médico durante o tempo pelo fato de poder ter incutado o fato que quando uma pessoa leva o tempo para ir do local de um acidente para ir para o hospital ou para qualquer tratamento em diferentes situações. você chega nessa crise socioeconômica e qual que é a primeira resposta das pessoas quando chegam na crise socioeconômica? Elas vão criar um mercado paralelo. Elas vão criar um mercado negro. Nem que seja um mercado paralelo de qualquer jeito. Elas vão criar. Elas vão criar um mercado de remédios para tratar a ilustrante todo o governo americano que não permite que alguns remédios entrem. Elas vão criar um mercado ilegal e paralelo de cannabis quando você tem um filho que precisa imediatamente aliviar alguns sintomas de uma doença. As pessoas vão recorrer a isso porque elas precisam. Não é uma opção. Essa crise socioeconômica vai levar a criação de um mercado paralelo. Obviamente o mercado paralelo pode ver outras coisas, mas ele vai acontecer. Isso vai levar à segunda fase de autodestruição que é um fenômeno totalitário. No momento que esse mercado paralelo surge o governo perde ainda mais controle sobre o que está acontecendo. O que os governos fazem e sempre fizeram nesse processo de evidências são fatas. Eles vão reprimir a população. A Receita Federal começa a ir mais pouco do que deveria. Começa a investigar as casas. A liberdade de expressão começa a ser reprimida. Não vamos anunciar que foi medida na Venezuela. Não vamos anunciar os índices de inflação que não sejam de acordo com as recomendações do governo. A Venezuela, inclusive, fez um exemplo muito bom na segunda fase que se chama Lei Habilitante. E sabe que seja uma peça legislativa das mais trágicas nas últimas décadas do mundo. Que é uma lei que dá poder ao presidente para legislar sem autorização do Congresso em qualquer assunto. E no preângulo dessa lei, eu tenho essa linha íntegra se alguém tinha interesse, o presidente fala que as razões para essa lei é a existência de uma guerra econômica. É nesse momento, nessa segunda fase, que para a contemporaneação começam surgir os inimigos imaginários. Com uma guerra econômica à Venezuela. Com o imperialismo que trouxe da América Latina há séculos. E nessa segunda fase, o processo de coordenação aumenta, o mercado paralelo se fortalece e o governo perde completamente o controle. O que os governos fizeram historicamente nesse sentido? Uma coisa que a União Soviética fez depois foi copiada por Hitler. Não foi a União Soviética que copiou de Hitler, foi Hitler que copiou a União Soviética. Foi instruir que os filhos que são, a partir dos 12 anos, são legalmente responsáveis por denunciar os pais que violassem as orientações econômicas dadas pelo governo. na Alemanha não eram as orientações econômicas. E você vai indo nesse processo. Repressão, repressão, repressão. E se você não reverte esse processo, se você não sai do meio socialista, você vai chegar na terceira e última fase. Porque os dois históricos não só chegamos na terceira e última fase poucas vezes. A terceira e última fase é a fase anti-humanitária. É quando você destrói os dois últimos pilares que são necessários para você ser um ser humano. Que é a sua liberdade integral, que acaba virando uma escravidão institucional. Não escravidão não é no sentido que traz um raio que vem na escravidão, mas escravidão literal. Uma escravidão levada a campos de trabalho forçado para fazer produção econômica porque a economia não está funcionando. Se você sabe disso, mas os gulags eles não só foram o meio de repressão, como eles também foram o meio de produção econômica na União Soviética. As ferrovias foram largamente construídas por um gulags. Você colocava as pessoas como escravas, como servas do governo, trabalhando numa rotina que elas não tinham vida numa prisão produzindo os motivos úteis das empresas. Razões eram criadas que as pessoas eram empresas, que é uma questão que a gente não tem hoje mais do que nunca. e nesse sentido os gulags foram usados como método de produção industrial. Então, essa é a primeira base que a gente precisa para sobreviver. É a nossa liberdade básica. A segunda base que a gente precisa para sobreviver é a nossa vida. E essa é nesse fenômeno que as nossas empresas começam a ser decepadas. Foi nessa fase que os genocídios aconteceram. tanto na União Soviética quanto na China quanto no Camboja que nós tivemos proporcionalmente os maiores motivos da história. E hoje nós nos perguntamos em que situação nós estamos? Em que situação nós, latino-americanos, estamos? Em que nós possamos diferentes? A gente pode sem dúvida ou dizer que a Venezuela está na segunda fase, está no processo do fenômeno totalitário. O governo tentou satisfazer, não conseguiu, surgiu mercado paralelo, o que o governo teve que fazer naturalmente? Reprimir. Essa é a impressão da boa que hoje é o governo maduro. Muitos problemas da Venezuela. Onde que o Brasil está hoje? Às vezes muitas pessoas conseguem dizer ah, o Brasil é o país socialista, a gente está lá embaixo. A gente não está lá embaixo. Ainda bem, hoje a gente não está lá embaixo. Porque a gente não é um país socialista na sua integridade. A gente tem e meios socializados. A gente tem um grande risco de caminhar para esse processo básico. Mas a gente não está ainda passando da primeira fase. A gente tem problemas socioeconômicos. Nós não temos um mercado paralelo. Mas, por razões boas ou más, e que eu posso falar que são por razões boas chamadas a realidade, nós não somos um país do preço. Eu cheguei na minha posse faz quatro dias e nós cortamos uma edição até esta época. E eu peguei uma edição até esta época e tinha uma sessão na nossa presidente Dilma falando que isso é na hora do Estado reduzir o seu peso sobre o indivíduo contribuinte às ONGs e aos movimentos sociais. Eu achei que eu tinha morrido. Eu estava tendo um processo visório. Imaginar que a presidente Dilma falaria uma frase assim, depois de indicar o Chicago Bob começar a propaganda? Fazer uma explicação muito fácil. se chama realidade. A realidade um dia chega. Você não pode lutar contra a realidade. Então, se a realidade um dia vai chegar, se o seu serismo vai sempre dar errado, por que nós temos que ir contra isso? A resposta é como simples. Para salvar a nossa geração. Um dia a humanidade vai aprender que o seu serismo não funciona, que ele vai dar sempre errado. A razão pela qual voltamos para a liberdade hoje é porque nós queremos salvar nós e nossos filhos. para que a gente não tenha que aprender por punição. Para que a gente possa aprender por razão. Obrigado. Eu peço desculpa por ter um overview muito rápido. O que se passa era tudo e eu também gosto de falar, principalmente, foram os fatos de teoria. Se tiverem qualquer dúvida ou quiserem qualquer dado, essa é uma pesquisa que envolveu todos os países que passaram muito bem os nossos filhos e todas. Vocês podem me procurar, eu posso passar para vocês. Nada é falar sem base. Eu posso tratar essas coisas como um bom científico, se dá uma hipótese à teoria, mas que possui parte da evidência entre os lugares. Se alguém tiver alguma dúvida agora, também, estou à disposição. o que você tem para fazer uma hipótese? Meu nome é Jean, a pergunta é o seguinte, começando do final para o começo, você falou que um comentário indicado do Levi e a fala de uma seria a realidade de bater uma porta. Eu vejo como parte do plano de dominação do PT e de todo o processo de esquema. Eu acho que a realidade bateu a porta. a realidade deles bateu a porta para o plano de preto. E aí, o que eu pergunto é o seguinte, está claro que o último passo para a gente chegar ao mundo socialismo ou ao Brasil vai ser a destruição de toda a estrutura de mercado. Eles não vão destruir até conseguir dominar o mundo cultural. Aí, a pergunta é o seguinte, como combater, tentar combater através da questão dos direitos essa derrocada cultural que a gente está passando? Se há algum modo de combater isso ou simplesmente a gente vai ter que tomar alguma autoridade dele? Perfeito. Eu não entendo na questão de se é realidade ou não, porque essa é uma discussão muito mais profunda e eu confesso que eu não faço as informações, por exemplo, que é divulgado. Eu não faço informações se eu não vejo evidências concretas. Então, eu prefiro dizer que eu não sei se existe ou não, que é a questão de se é um plano ou não, do que falar que provavelmente não falam. Eu prefiro não falar. mas a questão que tu mencionaste de três pontos basicamente. O segundo ponto é em relação a que medidas de interno estão lá. Qual é o papel dos direitos? A partir dos direitos, se há alguma medida para tentar impedir esse avanço cultural? Tu mencionaste nesse meio uma coisa interessante que é que o direito vai chegar à destruição do mercado. O mercado jamais pode ser destruído porque ele é um processo natural. Tenta-se, não consegue-se. Jamais. Única solução, colocar todo mundo em jogos. Que não é uma coisa que já não aconteceu. Basicamente, o mercado sempre vai existir. Vai ser um mercado paralelo, esse mercado legal. Mas como é que a gente pode usar os direitos para isso? Simples, os direitos individuais forem respeitados. E eu vou descuí por um momento que mandou no coração o direito de propriedade. Esquece o direito de propriedade. Pega todo o artigo 5º da nossa Constituição dos direitos individuais, mas tira o inciso que está do direito à propriedade. Por alguma razão. Se esses direitos forem respeitados, a gente jamais vai conseguir avançar. Por quê? Porque você jamais vai conseguir implantar intermental socialismo respeitando os direitos individuais. Mas, principalmente o direito de propriedade, o direito natural nosso. É uma coisa natural. É uma proteção natural. Você não precisa pensar que o direito de propriedade foi um desenvolvimento burguês. Você pode imaginar que uma pessoa que construiu, por exemplo, há três anos atrás, constrói uma tenda de falha e chega uma outra pessoa e destrói a revolta contra aquilo e o sentimento de punição. Ele existe. Ele é inato a nós. O direito de propriedade é uma coisa nossa. É uma coisa natural. É um dos nossos trabalhos de direito de propriedade. Nós devemos, então, a resposta é a lei. Nós devemos aprofundar as nossas defesas dos direitos individuais. E é para fazer essa conexão. É para isso que eu estou fundando agora, junto com uma interesse nacional, o Instituto da Justiça. Que nós vamos partir, da mesma parte que a gente está hoje, pelo meio político, tentar partir pelo meio jurídico. Que é uma coisa comum em alguns países, mas no Brasil a gente não tem essa cultura. Mas, se alguém quiser interesse em participar, o saldar do direito, o Instituto da Justiça vai tentar fazer esse trabalho, tentar defender os direitos virtuais e o Instituto. É uma questão que a gente possa ter para hoje. Eu sou um grande descrente em medidas revolucionárias. Eu acredito que a chance de dar errado é muito maior do que o que está certo. Tomar uma medida brusca. Mais alguma questão? Não? Obrigado. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite.